É o governador de todos nós! Levanta a mão quem tá feliz aí pra sair na foto! Levanta aí, levanta aí! Esse teste tá louco de ginado! Vai, Suzana! Governador! Governador! Flávio! Flávio! Queria lembrar aos amigos aqui em cima desse dispositivo Lembrar os falares da empresa, nós temos um espaço reservado ali Pra essa cobertura Convidar nesse momento acompanhado o seu vice-governador Carlos Brandão